Posso ser identidade? Hã? Posso ser identidade? Contra o que? Sua identidade Contra a identidade de quem? Sua, eu perguntei o seu nome Pra quem? Você não tá vendo o que chama de lucro em baixo? Mas a vida é a vida, não é? Os italianos são Os Cornelius Cornelius Os italianos são Eks Fala alguma coisa De Cornelius Seu nome é Lucy mau ou é Lucy? Verdade Verdade Ah Caraca é um buraco Ou caraca é um negócio que é o Lucio Sentir do agelhos Todo mundo cansado O De Cornelius Que coisa, essa barata? É o que você viu, né? É o que você viu aqui, né? Ah, o que você viu?